Questãozinha massa da Mackenzie, vamos embora. Na produção contra a ferrugem, um tanque de aço, em tanques de aço, são usadas placas de um certo metal chamado de metal de sacrifício. Galerinha, metal de sacrifício, não se esquece disso não. Metal de sacrifício, pessoal, é o metal que tem o maior potencial de oxidação. Esse é o nosso metal de sacrifício. O metal de sacrifício é o metal que tem o maior potencial de oxidação. Aí ele fala assim, esse metal deve ser periodicamente substituído. Ele forneceu para a gente os potenciais padrão de, olha só, redução. Se você tem os potenciais padrão de redução, você tem os potenciais padrão de oxidação. Basta você o quê? Basta você inverter os valores. Então, o potencial padrão de oxidação do ferro é mais 0,44. O do cobre, menos 0,34. O do magnésio, mais 2,36. A da prata, menos 0,80. O do ouro, menos 1,50. E a da platina, menos 1,20. Turma, quem é o metal que pode ser utilizado como metal de sacrifício? Não tem nem o que pensar. É o metal magnésio com o maior potencial de oxidação. Resposta da nossa segunda questão, letra B, de Bolívia. Valeu, gente!